Oi gente, esse momento aqui juntos é pra gente conversar um pouquinho sobre como a gente se conheceu e porque que é tão importante pra mim esse dia de hoje que a gente tá fazendo música junto, tá bom? Eu vou contar primeiro como eu conheci o Marcel, o Novo Tom tava fazendo uma turnê pelo Nordeste e aí vocês foram assistir a gente, vocês e o irmão, lá em Arapiraca, logo ali, né? Arapiraca, bem perto. Você não cantava ainda? Não, eu não tô desde o começo. Isso foi em 2002, né? 2002. 2002. E daí eu falei, nossa, que primos grandes o Léo tem, né? Depois a gente veio se encontrar aqui no Naspe fazendo a administração, né Marcel? Sim, tudo a ver. Tudo a ver com a gente. E desde lá a gente ficou muito amigo e irmão, assim. Muito bom. A Riane já é um outro caso porque eu era muito fã. Para, por favor. Muito. A minha prima Karina, que já estudava no IASP, ela me trazia todos os updates de tudo. Quem tinha gravado os solos, ela me deu o... Ela era sua informante. Minha informante. Eu ganhei o CD Quero Ter Jesus. Aí falei, gente, eu tô estudando no colégio que a Riane estuda. Meu Deus! Gente, eles tão falando isso pra você. Não, não, não. Aí eu cheguei num pôr do sol e parei do seu lado, assim, na capela. E aí eu lembro o primeiro comentário que eu fiz pra você. Tipo, nossa, como sua unha linda. Aí você falou, ai, sério? Nossa, ela tem essas manchinhas brancas e tal, não sei o quê. Foi isso. Olha que lindo. Gente, tipo assim, minha unha é muito zoada. Enfim, foi esse momento muito fã. E aí depois a gente também virou muito amiguinhas. E moramos juntas, brigamos bastante. Bastante. Porque nós três já brigamos bastante, né? Bastante. E foi uma... Coisa de irmão, gente. Foi uma era juntos. A gente, assim, eu tô separada deles. Eu sofro pra caramba com isso. E hoje foi muito legal porque a gente pôde se juntar e fazer música de novo. Não é preciso deixar de aceitar. Braços que me acolhem, palavras que consolam. Sorriso que me acalma, verdade que liberta. Olhos que me aceitam, amor que me envolve. Poder que me transforma e o sangue que me dá salvação. Tchau. 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 Tchau.